A regulamentação do programa Cisternas e a execução das ações de acesso à água em 2013 estão sendo debatidas em um encontro aqui em Brasília que reúne gestores e executores do programa em todo o país. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. O programa Cisternas existe desde 2003. Permite, por meio do uso de tecnologias sociais, as famílias que vivem no semiárido brasileiro, formado pelos nove estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais, captarem e armazenarem água para o consumo humano e para atividades agropecuárias. Neste encontro aqui em Brasília, a regulamentação do programa está sendo discutida. E quem vai dar mais detalhes sobre como este assunto está sendo debatido é Rossi Cleide da Silva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Rossi Cleide. Boa noite. O que significa essa regulamentação? Muda alguma coisa em relação ao programa? Muda para melhor. O programa vai, a partir de agora, desburocratizar mais a sua execução na ponta, para os executores da ponta, uma vez que o programa é executado de forma descentralizada numa ação entre a União, estados, municípios e parceiros e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Desburocratizar significa que as cisternas vão ser montadas mais rápido nos municípios? Sim. Hoje nós temos um tempo entre o repasse do recurso, início de contratação e convenhamento, que leva de nove a dez meses, a partir do início do processo de diálogo com os parceiros. Nós pretendemos reduzir esse período entre dois e três meses, facilitando assim, de forma mais rápida, que as cisternas cheguem nos beneficiários. Qual que é o balanço que pode ser feito do programa? O programa existe há dez anos e ele vem se consolidando a cada ano. Já executou mais de 350 mil cisternas no Brasil, especialmente no Nordeste Brasileiro e no Norte de Minas. E hoje nós estamos numa média de execução de 300 cisternas dia. E deveremos aí cumprir a meta do Brasil sem miséria no final do ano que vem, junto com outros ministérios, há 750 mil cisternas entregues pelo governo federal ao povo brasileiro, especialmente ao povo do Nordeste. Muito obrigado pela entrevista.